Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre o ratio, o ratio, o risco, recompensa. Definiu o que é e falar um pouquinho sobre qual melhor utilizar e por quê. Em outros vídeos eu falei que eu gostava sempre de usar acima de dois e que os traders profissionais indicam acima de dois. Eu recebi comentários e mensagens diretas, a gente teve até um falando Ah, meu mentor usa um ratio de um para um e tem sempre bons resultados. Eu vou discutir um pouquinho isso aqui para a gente poder entender melhor qual usar e aprofundar. Vamos lá? Bom, então o que é exatamente esse ratio, risco, recompensa? Primeiro vamos ver o que é ratio, ou ratio, do inglês, porque essa é uma palavra que não é do português, na verdade. No português, ratio seria relação ou proporção. E é a relação existente entre duas coisas, ou dois aspectos de duas coisas, o valor de duas coisas, ou altura. Um exemplo clássico de proporção ou de ratio são as TVs antigas, que tinham um ratinho de largura, altura, de 4 para 3. Quer dizer o quê? Que para cada 4 unidades de largura você tinha 3 de altura, ou seja, se você tinha 4 polegadas de largura você tinha 3 de altura. E depois passou a ser o padrão 16 por 9, que é esse padrão até que o YouTube usa. O padrão do widescreen dos DVDs e o padrão do HD, do high definition, é o 16 por 9. E se você dividir o 16 por 9, porque é uma proporção, você pode chegar sempre no índice. Se você dividir o 16 por 9, você vai chegar a esse valor aqui, 1,7777778. E você vai ver que todos os vídeos no YouTube, eles respeitam essa proporção. Se você está com um vídeo de 720p, significa que é 720 pixels de altura e a largura é 720 vezes 1.8, que vai dar o quê? 1.280, que é como que eu estou gravando esse vídeo aqui, por exemplo. 1.280 por 720. Se você está num vídeo de 480 de altura, a largura dele vai ser 854. Na verdade é 853 em uns quebrados, mas o YouTube coloca 854 e coloca um pequeno filetinho de meio pixel ou próximo a 1 pixel dos dois lados do vídeo. Você pode reparar isso quando você estiver vendo um vídeo que foi feito em HD e você está assistindo em 480. Esse vídeo aqui, meu mesmo, você pode testar se você quiser. Mudando para 480 e reparando que fica um microfilete do lado do vídeo. Talvez não dê pra você ver que o meu vídeo é com fundo preto, né? Mas enfim. O RAT é isso, é a relação entre duas coisas. E você pode fazer essa divisão. Igual eu dei o exemplo aqui. Você pode dividir o 16 por 9, que é como geralmente eles falam, né? 16,2,9 e chegar a esse índice aqui. Bom, e no trading? O RAT e o risco-recompensa, ele nada mais é que a relação entre o risco e a recompensa para cada trade ou para cada operação que se abre. Então, você abre uma operação. Você coloca lá um stop loss arriscando no máximo 10 dólares, digamos assim. E você coloca um take profit ou uma margem de recompensa de 10 dólares. Significa que a sua relação entre risco e recompensa está de 1 para 1. Você está arriscando 10 dólares para ter uma recompensa de 10 dólares. Então, 10 dividido por 10 dá 1. 1 para 1 de cada lado. E no fundo, o que acontece? As pessoas falam o RAT de risco-recompensa. Recompensa, no inglês fala-se Risk-Reward Ratio. Mas quando as pessoas fazem a divisão, no fundo elas fazem a divisão de recompensa por risco. Porque geralmente quando esse RAT é 2, por exemplo, é uma recompensa de 2 com o risco de 1. Ou, vamos supor, um RAT, o risco-recompensa que é só de 2. Geralmente é uma recompensa de 4, por exemplo, pips, vamos falar 40 pips, para um risco de 20 pips. Então, você só inverte aqui, né? Matematicamente, em vez de você dividir esse por esse, você divide esse por esse. Porque quando a recompensa for maior que o risco, você vai ter um RAT positivo. Ficou claro? Vai ficar claro aqui agora na próxima tela, que eu vou apresentar um exemplo. Olha aqui, um exemplo claro. Essa aqui é uma trade de exemplo. Eu não entrei nessa operação, é só um exemplo aqui de um dólar americano, dólar canadense. Ou o SCAD, o SDCAD. E aqui, vamos supor que a pessoa abriu uma operação aqui, colocou um stop loss nesse ponto. E um take profit nesse ponto. Você vai reparar que até aqui no trade view, olha só, ele chama aqui de risk reward. Mas o risco aqui é esse. E o reward, ou a recompensa, é essa. Se você dividir esse aqui por esse aqui, você teria um número negativo, né? Porque esse é menor que esse. Só que ele está trazendo aqui, ó, um positivo. Porque ele faz a... ele chama de risk reward, mas na verdade é reward risk. Por isso que está positivo. Nesse caso aqui, ó, um risco de 13 pips. E uma recompensa de 37. Se você fizer essa divisão de 37 por 13, você vai chegar nesse 2,07. Tá? Agora eu vou para um outro exemplo aqui. Esse aqui é uma operação que eu entrei, tá? Não é um conselho de operação e nada desse tipo. Mas é um tipo de operação que eu gosto mais de entrar. Olha o risco recompensa dessa operação. Eu estou arriscando aqui 70 pips. Buscando uma recompensa de 645 pips. Fechando um pouquinho abaixo desse topo que ele fez aqui. Eu poderia definir um risco, uma recompensa aqui, mais baixa. E esse ratinho seria menor do que, olha só, que ele está 9,21. Se eu abaixasse aqui, esse 9,21 ia diminuir. Ou eu poderia também aumentar o meu risco. Por exemplo, colocando abaixo desse fundo aqui, digamos assim. Se eu quisesse colocar aqui no 1,45, eu ia estar diminuindo esse que está 9,21 aqui. Tá? É basicamente isso. É uma relação entre quanto você está arriscando na operação e quanto você está ganhando na operação. Se você ganhar e quanto você vai perder se ela for uma trade, se você tiver uma derrota, digamos assim. Aí você pode me falar. Ah, beleza, migão. Entendi. E qual o melhor ratinho a se utilizar? Não é assim. Ok, entendi. Vamos deixar de blá, blá, blá. Qual que é o melhor utilizar? Eu vou te responder o seguinte. Não existe uma resposta definitiva para essa pergunta. Tudo depende da sua estratégia. Então, voltando lá no começo que eu falei, o cara que me mandou uma mensagem falando que o mentor dele usa um ratinho de um para um e tem lucro. É possível. Nada é impossível nesse aspecto. É realmente possível, dependendo da estratégia dele. Certo? Mas vamos lá. Então, como você achar um bom para você, para a sua estratégia, né? O que a gente pode dizer? Que as trades ou as operações, elas devem ser analisadas em conjunto. Você não pode pegar uma operação, né? Você tem que pegar o conjunto que a sua estratégia vai te dar. E para você definir uma boa relação de risco-recompensa, a gente pensava conhecer a sua taxa de acerto. Ou a taxa de acerto de sua estratégia. Que no inglês é chamado de profitability. Nossa. Foi péssimo o meu inglês agora. Mas, enfim. É a rentabilidade, né? Que profit é lucro, né? Então, é profitability, na verdade. Uma coisa desse tipo. É a rentabilidade da sua estratégia. Que nada mais é o quantos por cento que você fecha no lucro uma operação e quantos por cento das suas operações fecham no prejuízo. Certo? Ou seja, você tem que saber o seu ratinho de acerto para erro, de certa forma. É um outro ratinho aqui que você tem que levar em consideração também. Aí você pode me dizer, opa, aí complicou, hein? Vou ter que saber o ratinho de risco e recompensa, o ratinho de erro e acerto. Aí eu vou te falar o seguinte. É mais simples do que parece. Vamos pegar um exemplo prático aqui, tá? Alguns exemplos. Rapidinho aqui. Termos práticos. Se você faz dez operações, né? Porque eu falei que você tem que analisar em conjunto. Se você fecha cinco no lucro e cinco no prejuízo. Em cada uma que ganha, você lucra dez dólares. Em cada uma que perde, você tem um prejuízo de dez dólares. Você vai ter um resultado de zero. Por quê? Você tem aqui dez dólares vezes cinco operações, cinquenta dólares. O que você ganhou? Dez dólares vezes cinco operações que você perdeu, cinquenta dólares quando zero a zero. Qual que foi o seu ratinho de risco e recompensa aqui? De um para um, né? Você arriscou dez... Você lucrou, ou seja, teve uma recompensa de dez dólares. E tem um prejuízo de dez dólares. Que é um risco de dez dólares. A sua taxa de acerto, cinquenta por cento. Cinco se acertou e cinco se errou. Se você coloca cinco de cada lado, aí você divide cinco por cinco, dá um. Um para cada lado. Certo? Beleza. Vamos lá. Mais um exemplo rápido aqui. Se você também fechar... Se você te fechar cinco no lucro e cinco no prejuízo. Só que em cada uma que você acertar, você lucrar vinte. Em cada uma que você perder, você tiver um prejuízo de dez. Cinco acertos vezes vinte dólares, você vai ter cem dólares de lucro. Cinco erradas. Cinco prejuízos vezes dez dólares que você perdeu em cada uma, cinquenta de prejuízo. O seu resultado, você vai ter ganhado cinquenta dólares. Certo? Ou seja, você vai ter um risco aqui de um para dois. Ou seja, o risco arriscando um para dois que você ganhar. Você corta aqui, né? Corta o zero aqui, corta o zero aqui. Você ganhou dois e arriscou um. Você divide por... Por que você corta um zero aqui e corta um zero aqui? Como se você estivesse dividindo os dois por dez, que é o menor divisor comum, né? O maior divisor comum, aliás. Desculpa. Nesse caso aqui, a taxa de acerto também é de cinquenta por cento. Ou seja, só no exemplo anterior para esse, a taxa de acerto permaneceu a mesma, mas o risco recompensa mudou. Por isso, o resultado mudou. Vamos mais um exemplo. Se você faz dez operações, teve lucro em sete e três no prejuízo, em cada uma você lucra dez. E em cada que você tem prejuízo, você tem prejuízo de vinte. O seu resultado vai ser de dez. Mesmo que você tenha acertado mais trades do que no anterior, Como o ratinho aqui está negativo, ou seja, quando eu perco, eu perco mais do que quando eu ganho. O resultado está abaixo. Ou seja, aqui eu estou tendo dois riscos para um de recompensa, porque o risco é vinte e a recompensa é dez. E estou tendo uma taxa de acerto de setenta por cento. Ou seja, em cada dez operações eu acerto sete. Por fim, mais uma aqui, invertendo a taxa de acerto, eu posso fechar três no lucro e ter sete no prejuízo. Mas se eu estiver ganhando trinta dólares quando eu acerto e perdendo só dez dólares quando eu erro, eu vou ter vinte de lucro, de resultado. Eu vou voltar ao anterior rapidinho para você ver que era dez, o resultado. Esse aqui é vinte. Olha só, mesmo eu acertando só três trades em dez, eu ainda tive um resultado melhor do que o anterior. Por quê? Porque eu tive um ratinho de recompensa risco melhor. Aqui está dois para um, mas está errado. Aqui é três para um. Três para um. Ficou claro? Então você tem que, você vai balanceando. Você pode balancear a quantidade de trades que você acerta com o quanto que você ganha em cada uma que você acerta. Eu fiz uma tabelinha aqui, para ficar bem claro. Olha só. Para ficar no zero a zero, ou no break even em inglês, se você tem um recompensa risco de cinco para um, ou seja, vamos falar aqui que você sempre opera com lote do mesmo tamanho, e que o seu take profit é de cinquenta pips, e seu risco é de dez pips. Quando você perde, você perde dez pips. Quando você ganha, você ganha cinquenta pips. Sempre com o mesmo valor de dólar para pip. Ou seja, vamos supor que a gente fale um dólar por pip. Quando você ganha, você ganha cinquenta dólares. Quando você perde, você perde dez dólares. Se você mantiver sem pressa, ratinho, você precisa, para você ficar no zero a zero, de acertar dezesseis por cento. O que que quer dizer? Você precisa de acertar menos de duas operações em dez. Se você acertar 1.6 em dez, ou seja, se você acertar tudo que for acima disso, se você acertar duas em dez, você já tem lucro. Porque você vai estar acima. Se você acertar uma em cinco, você já tem lucro. Vamos lá. Se você tiver uma recompensa risco de quatro para um, ou seja, se você ganhar, sempre perder dez pips e ganhar quatro pips, por exemplo, você precisa de acertar duas ou mais operações. Se você acertar duas de dez, você fica no zero a zero. Se você acertar três operações de dez, você já fica no lucro. Ou seja, aqui está diminuindo, né? Aqui está diminuindo o ratinho, e aqui está aumentando a quantidade que eu preciso de acertar. Até chegar aqui... Não, primeiro eu vou aqui, no dois para um, que eu aconselho que seja sempre daqui para cá. Você sempre opere usando esse tipo de ratinho aqui. Se você sempre procurar trades que vão te dar um ratinho de dois para um ou mais, você só precisa de acertar 33% das suas operações para você ficar no zero a zero. Ou seja, se você acertar quatro em dez, ou seja, tiver um acerto de 40%, você já vai ficar no lucro. Agora, se você tiver uma ratinho de um para um, se você sempre arriscar o mesmo tanto que você ganha, você precisa de acertar no mínimo 50 operações para você ficar no zero a zero. Então, voltando lá naquele amigo que me mandou uma mensagem falando que o mentor dele operava com esse ratinho aqui de um para um e tinha lucro. Significa que ele acertava mais de 50% das operações. Não é algo impossível. Com certeza não. Mas é mais difícil você acertar 50% do que você acertar 33% das operações. Só que entra um outro fator aqui, que é interessante dispensar o seguinte, que é mais difícil você achar uma operação que apresente esse ratinho do que você achar isso aqui. Você vai achar muito mais operações no seu gráfico, ou da forma que for, que vão te apresentar esse ratinho aqui. Essas aqui são operações difíceis, mais difíceis. mais é que é mais difícil você encontrar uma operação aqui. Mas ainda assim eu diria que talvez seja mais seguro ficar aqui entre 2 para 1 e 3 para 1. Por quê? Porque se você estiver no 3 para 1, você pode errar 75% das suas operações, porque você ainda fica no zero a zero. Você não dá prejuízo na sua conta. Então vamos lá. Essa tabelinha eu fiz usando uma ferramenta que está lá no nosso site, que está o endereço do nosso site aí embaixo, eu coloquei essa seta apontando, forextrazosocial.com. Nessa ferramenta você pode colocar lá qual que é o seu lucro, por exemplo, ah, meu lucro é 100, por exemplo, ele começa aqui, se eu lucrar 100 e perder 100 em média e eu acertar 50% das operações, minha expectativa é ficar no zero a zero. E você pode ir brincando aqui, aumenta esse valor, diminui esse, aumenta esse, para você poder calcular, vamos supor, que você já sabe na sua estratégia, qual que é o seu ratinho de ganho e perda. Aí essa ferramenta vai te ajudar a saber qual o seu ratinho de risco e recompensa para você poder ser lucrativo. Vale a pena dar uma entrada lá, você procura lá, entrando no site você procura a ferramenta que se chama expectativa de estratégia. Tá? Então vamos lá, conclusões, que o vídeo já está ficando grande. Primeiro, conheça a sua estratégia, obviamente. Saiba, quando você for operar, qual que é a sua expectativa de acerto e qual que é o ratinho de risco e recompensa para você ser lucrativo. Você sabe isso da sua estratégia hoje, que você está operando? Se você não sabe, tem algum problema. Tá? Se você já sabe qual que é o seu risco e recompensa médio, você consegue saber qual taxa de acerto que você precisa. e vice-versa, usando aquela ferramenta que eu mostrei. Então pelo menos isso aqui você tem que saber ou então isso aqui, ou a sua expectativa de acerto ou a sua expectativa de ratinho de risco e recompensa. Ficou claro? Muito importante isso para você ser lucrativo. Outra coisa, tenha consistência. Defina de antemão na sua estratégia seu risco e sua recompensa, seja em pips ou seja em dólar ou em termos financeiros. Essa conta pode ser em euro, pode ser em outra moeda, enfim. Mas qual que é a minha sugestão? se essa quantidade de pips do seu stop loss mudar de operação para operação, por exemplo, ah, essa aqui eu estou entrando no gráfico de uma hora vai ser 10 pips, essa aqui no gráfico de um dia vai ser de 100 pips. se você fizer isso, muda o tamanho do seu lote que você está entrando para que você entre sempre com o stop loss financeiramente parecido. ou seja, se você vai entrar com 10 pips arriscando 10 dólares, você pode entrar com 100 pips arriscando 10 dólares. A minha sugestão, inclusive, é que esse valor financeiro seja em X% da sua conta. Por exemplo, abaixo de 2%, se você tem uma conta de 1.000 dólares, o seu risco vai ser 2% de 1.000 dólares, 20 dólares. Então você já sabe que o seu risco, por exemplo, vai ser de 20 dólares e aí você sabe que é X pips, a sua distância, você consegue calcular o tamanho do seu lote. Por que é importante essa consistência aqui? Porque não adianta nada você ficar lá mantendo um monte de trade lá, conseguindo bater lá 30 pips, arriscando 10 pips e ganhando 30. Aí você vai, arrisca 10, ganha 30, arrisca 10, perde 10, arrisca 10, consegue ganhar 30, você consegue manter esse ratinho, mas aí você vai e faz uma outra operação que você perde 10 pips, só que esses 10 pips dessa operação é muito mais do que os 30 pips de quando você ganhou. Você já deve ter tido essa experiência de que quando você fica mudando muito o tamanho do seu lote, parece que tem um diabinho que faz com que justamente a hora que você aumenta o seu lote é a hora que você perde. Então, o que vai ser importante? O que vai contar? O que eu falei aqui? É só a perda média e seu ganho médio. Então, se você puder manter uma consistência, lógico que você pode mudar. Você avaliou aqui a uma, eu vou perder 50 dólares, na outra 48, a outra eu perco 52, arrisco 52 e ganho 150. isso não tem que ser exatinho, mas tenta ter em mente a sua perda média e seu ganho médio da sua conta, da sua estratégia, para você poder, para esse risco, o ratio, o recompensa fazer algum sentido. Não adianta nada você ter um risco, o ratio, o recompensa sempre de 1 para 3, só que você está sempre mudando o seu lote, porque a gente já sabe que é randômico a distribuição das operações que você vai ganhar e desse que você vai perder. Então, você tem que ter uma certa consistência. Ficou claro? Mais uma conclusão que tudo é relativo. É possível você ter estratégia rentável até com o ratio, o recompensa é negativo. Igual eu mostrei aqui, vou voltar aqui na tabelinha. Você pode arriscar 20 pips para ganhar 10 pips, contanto que você acerte mais 66% das 3. você pode arriscar 30 pips para ganhar 10. Se você souber que você vai estar 75% das vezes ou mais certo, você pode. Então, é relativo. Porque você consegue achar mais trades nesse aqui, com esse ratio, e talvez até fechar realmente mais trades com lucro nesse ratio. Então, é uma conta delicada a se fazer. Tá? Não existe certo e errado aqui. Existe o que que funciona para a sua estratégia. E por fim, eu vou falar isso aqui. Ninguém acerta 100%. Por isso que eu acho que um ratio acima de 2, ou seja, você ter uma recompensa média duas vezes maior do que o seu risco médio, te dá uma margem maior para você errar. você precisa de um percentual de acerto menor. Você tem um acerto do respiro, digamos assim. E é justamente por isso que muitos trades indicam um valor acima de 2 como ideal. alguns falam que você vai ter trades de 10 para 1, que é a questão de home run, fazendo uma alusão ao beisebol, que é aquela trade que você tem um acerto médio, um acerto muito maior do que o seu acerto médio. talvez você pode até ter uma estratégia que você deixa um take profit bem grande para quando passar de 2 para 1, por exemplo, você trava seu lucro ali de 2 para 1, ou seja, você arriscou 10 pips, chegou ali no lucro de 25 pips, você coloca o seu, você fecha o seu stop loss no 20 pips positivos, ou seja, você vai ter no mínimo 2 para 1, mas você deixa a operação aberta para se ela quiser ir 9 para 1, para você poder ganhar, sei lá, 90 pips tendo arriscado 10 pips. Tá? É isso aí, obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo, peço que você assine o nosso canal se você não tiver assinado ainda, eu tenho certeza que você vai gostar, e não deixe de visitar o nosso website, porque tem ferramentas como essa que eu mostrei aqui, e outras ferramentas bem bacanas que vão te ajudar a ser um trader melhor e lucrativo. é isso aí, obrigado, um abraço, até a próxima. Até a próxima.